Aproveitando mais uma dica aí, o cachorro que não gosta de aquar muito, você amarra ele e atua aqui com o feroz também, ajuda bastante. Aí você pega o pé, aproveitando que já está aqui no mato. Deixa eu ficar doido, pessoal. E aí, pessoal, eu aprendi a cor nem que não queira, fica doido pra pegar uma caça. E a mesma condição que você sai pra caçar, o cachorro tem que perder dinheiro, você fica amarrado e fica chamando. A mesma esquema é esse. O feroz está aqui com tudo, pessoal, também. Vou na gaiola, que nem o nervoso rodeio. O feroz está aqui com tudo, pessoal. Alô, pessoal, quem gostou das dicas aí, deixe seu like. Tamo junto. Forte abraço aí, dois netos.